para a gente agora, né, para você que quer aí melhorar a sua autoestima, quer melhorar a sua saúde, o Carlos Maciel traz a solução, ele vai falar da clínica Endoral Implantes. Alô, Maciel, bom dia para você, Carlos Maciel. As informações são essas, Maciel, é para realmente as pessoas aí melhorarem a qualidade de vida, autoestima... Bom dia, bom dia, João Fernandes, mais uma vez, muito bom dia, bom dia, ouvintes do Super Manhã Santa Cruz, é verdade, eu estou aqui na João Bionel Bezerra, bem pertinho do sinal aqui da Caixa Econômica Federal, para a gente falar sobre sorriso, né, onde você chega, você vai se comunicar com as pessoas, você vai bater aquela foto na festa do aniversário, enfim, tem gente que o sorriso é só de um lado, no cantinho da boca, por quê? Porque tem uma deformação natural da dentição e tal, e fica com vergonha daquele sorriso, enfim. Chegou em Santa Cruz a Endoral Implantes, é uma clínica que vai fazer você literalmente abrir o seu sorriso. Estou aqui com o doutor Carlos, e ele vai falar sobre, doutor Carlos, é cirurgião dentista, e trouxe para Santa Cruz essa clínica que vai mudar de uma vez por todas a sua forma de ver e a sua forma de sorrir, né, assim, doutor Carlos? Exatamente, meu querido, você não sabe o quanto é importante um sorriso, o quanto é importante a estética de um sorriso. Nós trouxemos para Santa Cruz a Endoral Implantes justamente pensando nisso, pensando no bem-estar, pensando na funcionalidade e na alegria das pessoas de Santa Cruz terem as condições de sorrir, né? Eu acho que a estética hoje, ela está muito em voga. Por quê? Porque as pessoas necessitam estar bem consigo mesmo, e estando bem consigo mesmo, e estar bem com aqueles que o rodeiam, não é verdade? E a Endoral Implantes tem realmente esse olhar. E nós viemos para Santa Cruz justamente para tentar modificar isso, né, e mostrar um serviço especializado. Sou eu, Carlos Eduardo Fonseca da Cunha, sou dentista aqui há 11 anos no município, e doutor Givaldo Tavares, que vem de Natal, e trabalha também com essa parte de estética, prótese, prótese sobre implante, e nós resolvemos realmente abrir em Santa Cruz a Endoral Implantes. Então, esse nome realmente é muito novo para você, afinal de contas só tem dois meses, né? Dois meses que a clínica chegou aqui em Santa Cruz, num ponto estratégico, muito fácil de você encontrar. Vou repetir aqui, nós, João Benoveser, que próximo à Caixa Econômica Federal, próximo ao Sinal, você encontra aqui a Endoral. A pessoa que, de repente, perdeu um dente, quer fazer um implante, quer vir aqui, pode fazer o orçamento sem compromisso mesmo. Exatamente, nós abrimos as avaliações, sem compromisso financeiro, no caso, gratuitamente, né, para que o paciente venha, seja acolhido, sinta o prazer de estar dentro da nossa clínica, o atendimento especializado, tá bom? E tentar realmente devolver esse paciente, se ele quiser, claro, óbvio, né, esse sorriso que é tão importante, né, para todas as pessoas. Se, principalmente, os mais jovens, os adolescentes, que é aquele aparelho, que é aquele sorriso legal, existe uma gama de, vamos dizer assim, de produtos que a Endoral oferece, e como é que, quais são os procedimentos que são feitos aqui na Endoral? Nós trabalhamos com odontologia, né, e a odontologia, ela tem uma gama de especialidades. Nós focamos na cirurgia, na realidade, a cirurgia de implante, mas temos também outras especialidades. A prótese, a prótese sobre implante, a prótese removível, né, estética, facetas, aparelhos. Vamos trazer, daqui a uns meses, a harmonização facial, tem uma profissional que vem para cá para fazer a harmonização facial. Então, assim, nós trabalhamos com uma gama de especialidades. Não é só o implante. Na realidade, você vem para fazer o implante, mas você sabe que, muitas vezes, existem também outras patologias que vão ser resolvidas. E a Endoral implante está aqui para isso, para resolver esse problema. Então, se você tem um problema estético, se você quer montar um aparelho, muitas vezes a dentição está irregular, a mastigação está, não é, a parte superior está diferente da superior. Enfim, você vem aqui da Endoral, vem conversar com o doutor Carlos, fazer a sua avaliação, de repente, você passou aí por um especialista, um dentista, e diz, não, isso aqui só se resolve em Natal. Então, não se resolve mais só em Natal, resolve aqui também. Resolve aqui em Santa Cruz. Inclusive, Santa Cruz é uma cidade que cresceu. Santa Cruz hoje é polo. Ela necessita de serviços especializados. E quando nós trouxemos a proposta da Endoral, era justamente para isso. para trazer um serviço especializado, um serviço de qualidade para o nosso usuário, ou seja, para o nosso paciente de Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade que cresceu muito. Santa Cruz necessita de especialidades. Por quê? Porque não precisa você sair de Santa Cruz, ir para Natal, fazer um tratamento, um tratamento estético, um implante, uma pessoa que perdeu um dente anterior. E nós colocamos aqui o implante e na mesma hora, está certo? No mesmo dia, no mesmo momento cirúrgico, você já sai com o seu dentinho. Entendeu? Então, isso é muito importante. Traz conforto e segurança para o paciente. Inclusive, pediatria também? Pediatria também. Pediatria também. Nós vamos ter aqui na clínica a doutora Patrícia, que ela é o dono de pediatra. Todo mundo já conhece aqui. Ela foi, inclusive, com Ana Pizerra. Foi do Clutac, aqui na época. E ela já veio conversar conosco e a gente vai trazer ela para fazer parte da nossa equipe. Então, nós temos uma equipe muito qualificada. Sem falar que a nossa estrutura é uma estrutura de acolhimento. Nós trabalhamos a Endoral para que ela fosse e seja um acolhimento para o nosso paciente. Para que o paciente se sinta bem dentro da nossa quinta. E tenha 100% dos seus problemas resolvidos. Entendeu? Então, se você ficou muito interessado, está precisando, mas estava incapaz de ir a Natal agora e tal, eu vou te dar aqui o número do telefone. É 8730-4643. Transforma o seu sorriso aqui na Endoral. A clínica de implantes que chegou aqui em Santa Cruz. Vou repetir o endereço. Rua João Beirobezerra, 29A, no centro. Aqui próximo à Caixa Econômica Federal, próximo ao sinal. Muito fácil de você encontrar. Entra em contato. É o WhatsApp também, doutor, esse número? O WhatsApp também. O WhatsApp também. 8730-4643. Você tira todas as suas dúvidas. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui no Super Manhã Santa Cruz. Eu é que agradeço. Agradeço imensamente à Rádio Santa Cruz por ter nos dado essa oportunidade. Entendeu? E Santa Cruz hoje tem realmente um serviço especializado para transformar o seu sorriso. Venham aí, Endoral. E vocês sairão realmente satisfeitos com o resultado. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Carlos. A Endoral fica aqui na João Beirobezerra, próximo ao sinal. Então, para você, João, muito obrigado mais uma vez pelo espaço cedido no Super Manhã Santa Cruz. Agora, para a gente falar de sorriso, né? Quem não gosta de ter aquele sorriso legal aqui em Endoral, vai transformar o seu sorriso. Valeu, João. Abraço. Marcel, muito obrigado. Viu? Coisa boa. É verdade. Importante demais a gente cuidar do nosso sorriso, né? O nosso cartão postal. É o cartão do...